Salve o DJ Gustavo Araújo, nós tem quem gosta de nós, tá ligado? Vai, 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 vai Um que te embio na pra tirar um lazer A área VIP churrasqueira e o dó nem proceder Menina nada boba já que sim, vou ver Sabe que colar com nós é luz, pode crer Piscina, campo engramado pra bater uma bola E o mal intencionado que não namora Tá louco pra ir pro quarto com alguém Na hora ela sabe que os moleque não é de se jogar fora Já era partiu, já era partiu Pra dentro do quarto, a sala, a vista, ninguém viu Já era partiu, já era partiu Pra dentro do quarto, a sala, a vista, ninguém viu Já era partiu, já era partiu Pra dentro do quarto, a sala, a vista, ninguém viu Vamos aí beber, vou ver se a área tá limpa Você pode correr e pular dentro da piscina É voo que a Mercedes é muita adrenalina É por isso que eu nunca vou reclamar Tá complica Eu nunca vou reclamar Já vou reclamar Sabe o DJ, Gustavo Araújo Mas tem quem gosta de nós, tá ligato Vai, 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 vai Te embio na parte dá um A.V., é a vizca e sua queridona é proceder Menina nada boba já que se envolver, sabe que colar por nós é luz, pode crer Piscina, campo engramado pra bater uma bola e os mal intencionados Diz que não vai namorar, tá louco pra ir pro quarto com alguém da hora Ela sabe que o moleque não é de se jogar fora Já era partiu, já era partiu Pra dentro do quarto a sala a vista ninguém viu Já era partiu, já era partiu Pra dentro do quarto a sala a vista ninguém viu Já era partiu, já era partiu Pra dentro do quarto a sala a vista ninguém viu Vamos aí beber, vou ver se a área tá limpa, sai pode correr E pular dentro da piscina e voa o fêmur só desce É muita adrenalina, vai, 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 por isso calmo pra borroclamada Vai, 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 vai porra reclamada Eu te amo, eu te amo, eu te amo.